Olá, eu sou Gessé, consultor de treinamentos da Máxima Sistemas. Vamos começar agora mais um de nossos webinar. E falando sobre um assunto que muitas vezes traz algumas dúvidas, que é a atualização automática de aplicativos. Vamos ver hoje todos os passos para que a gente possa estar fazendo esse processo que sempre nos ajuda muito no dia a dia, tanto para o TI quanto para o próprio representante. Vamos lá. Então, primeiro eu vou mostrar aqui a parte do representante mesmo. Então, para você, representante, talvez possa estar assistindo esse vídeo, saiba que para você vai ser muito simples. Você simplesmente vai precisar fazer a comunicação. E no momento que estiver fazendo a comunicação, vai trazer um alerta para você que tem uma nova versão disponível. Clicando no OK, observe que a versão já está sendo feita de download. A nova versão está baixando. E eu vou aguardar a conclusão aqui de baixar, terminar de baixar essa PKI. Está quase terminando. Posso ficar até nessa tela aqui mesmo, aguardando isso. Terminou de instalar. Se o meu aparelho não estiver configurado para aceitar fontes desconhecidas, aplicativos de fontes desconhecidas, que são aqueles aplicativos fora da Google Play, o sistema já me abre as configurações para mim ir direto lá nas configurações fazer essa configuração. Então, eu vou clicar aqui em configurações. Ele já me leva ali para a opção. Está vendo ali fontes desconhecidas. Vou marcar. Dá OK. E aí ele já me traz a opção de instalação, que eu posso deixar tanto nessa opção aqui de nova e instalar, como de todas também e instalar. Pronto. Ele já vai instalar a aplicação nova, a nova versão. Eu estava em uma versão 19 e estou indo agora para uma versão 20. E nesse processo que ele instala a nova versão, se você tinha pedido os pendentes pedidos, é interessante que você tenha sincronizado eles antes de instalar essa nova versão. Então, é sempre interessante que você não tenha pedidos pendentes. Mas, se tiver pedidos pendentes também, a aplicação já foi muito trabalhada para que você não perca eles. E no término da instalação, você pode abrir o aplicativo novamente. 20. E observa aqui embaixo que ele já está na nova versão. Olha, 20.75. Eu estava na versão 19, agora já estou na versão 20.75. E aproveitando esse assunto, já para poder deixar algo bem claro, essa função funciona nas versões de aplicativo 19 e 20. Eu posso ir da 19 para 20, de uma 19 para 19, ou de uma 20 para uma outra 20. Como, por exemplo, 20.75 para 20.90, por exemplo. Dá para mim poder fazer essa mudança. Mas, se você tem uma versão 17 ainda instalada, 16, 15, etc. Você não vai conseguir vir com esse processo para 20 ou para 19. Se você tem versões mais antiga, 17 para trás, ainda vai ter a necessidade de você instalar esse aplicativo no aparelho do seu representante de forma manual. Esse processo de atualização automática, ele começou lá nas últimas versões 17. Então, talvez, uma versão 17, ponto, um número bem alto, talvez funcione. Mas, o aconselhável é que você utilize esse processo somente a partir da versão 19, que é onde realmente esse processo está funcionando e você vai conseguir utilizar ele. Se você tem uma versão 17 inferior, é bem provável que não vai dar certo. Tá bom? Então, essa foi a parte do representante. Simplesmente sincronizou, clicou em instalar, já vai vir a nova versão. E é só colocar seu login e senha e já entrar no aplicativo. Mas, agora, vamos ver a parte do TI. A parte que eu tenho que fazer essa configuração para que o meu representante possa ter essa opção no aparelho dele, certo? Mas, antes de tudo, eu vou verificar aqui só uma questão de perguntas. Se eu tenho alguma pergunta, eu vou olhar aqui. Lembrando que, sempre que você for querer fazer uma pergunta durante o vídeo online, coloque o hashtag na frente da sua pergunta, que dessa forma ela vai ficar separada e agrupada para mim, o campo perguntas e o campo chat, né? Que é onde vocês podem ir mandando mensagens ali. Bom, primeiro, uma boa noite aí para o Anderson Dias também. O Anderson Dias mandou uma pergunta aqui. O Anderson me passou aqui perguntando sobre uma nova versão, né? Depois da versão 20, né? Atualmente, a versão nossa que está homologada é a versão 20. versão após a versão 20 ainda não foi divulgada, a data de lançamento nem nada, né, Anderson? Então, essa sua pergunta aí, hoje eu não tenho resposta ainda. Tem outra versão nossa sendo testada, mas ainda não foi divulgada ainda a data de lançamento dela. Foi comentado um pouco sobre ela lá na Feira da Abade, né? Mas ainda eu não tenho previsão para uma outra versão além dessa nossa atual, tá bom? Bom, vamos lá. Agora eu vou para a parte de administrativo. O portal administrativo onde nós vamos fazer essa configuração aí, tá bom? Vou abrir aqui. Bom, então uma das primeiras coisas que você vai precisar fazer, é você vai entrar nessa opção aqui, ó, atualizar lista de aplicativos, né? Você vai clicar aqui, e depois que você clicar, você vai clicar nessa opção aqui, ó, atualizar. Cliquei em atualizar, lista de aplicativos atualizada. Detalhe, eu vou lá novamente, tá? E vou clicar de novo. Atualizar lista de aplicativos. Atualizar. Não existe novos aplicativos disponíveis. Deixa eu explicar aí o que é essa função. É o seguinte. Para que uma nova versão possa aparecer no seu portal administrativo, o suporte aqui da Máximo, ou talvez a pessoa do Terte, vai ter disponibilizado essa nova versão na nuvem para você. Se ela tiver disponibilizado na nuvem, quando você clicar lá, vai aparecer aquela primeira mensagem. Lista de aplicativos atualizados. Mas se ele não tiver colocado nenhum aplicativo, vai aparecer nenhum aplicativo, né? Para ser atualizado. Então é muito importante que quando você receber uma nova versão, você pode cobrar o seu suporte que ele disponibiliza essa nova versão para você na nuvem. Talvez ele tenha aí te enviado pelo trâmite do chamado, pelo Skype, ou por alguma outra forma de ele te enviar essa APK nova. Mas aí você pode virar para ele, né? Se ele tiver esquecido, né? Estou supondo que ele esqueceu. Aí você pode falar para ele, não, disponibiliza ela para mim lá na nuvem. Porque quando eu clicar lá em atualizar a definição de licença, eu quero que atualize esse aplicativo para mim. Que aí a gente passa para o segundo passo, que é disponibilizar a versão de aplicativo. Quando eu clico aqui, observe que aqui dentro desse campo, eu tenho aqui o produto pedido de venda, e aqui a versão. Então, eu tenho diversas versões aqui, diversas versões que eu subi aqui para a minha base. Se você vir aqui e não tiver nenhuma versão para você, tiver em branco esse campo, é porque ainda não foi disponibilizado nenhuma versão para você. Então, aí você pode pedir para o seu suporte, ó, pega a minha última versão aí, a minha versão que eu estou utilizando atualmente, e disponibilize em nuvem para mim, que eu quero atualizar meus representantes de forma automática. Eu não quero ter o trabalho do meu representante vir na minha empresa para que eu possa pegar o smartphone dele e, então, atualizá-lo. Eu quero poder fazer isso estando dentro da empresa, de uma forma automática, que fica mais fácil para mim e mais fácil para o meu representante. Então, o que acontece? Aparecendo aqui os aplicativos, você pode selecionar a versão que você quer que o seu representante vá. Por exemplo, a versão que eu tenho atualmente aqui no meu aparelho, que eu acabei de colocar, foi a 2075. Aí, não, mas sai uma versão mais recente para mim. Aí, eu vou lá e coloco, né, por exemplo, a 2084. Seleciono o meu representante ou meus representantes, você pode ver aí o que ficaria mais interessante para você, e clica aqui embaixo em executar. Pronto, atualização solicitada com sucesso. Quando o meu representante sincronizar, já vai pedir a atualização da versão dele de 2075 para 2084. Detalhe importante, mas eu estou aqui, é uma base de teste, eu tenho apenas três vendedores. Eu acredito que na sua base vai ter muito mais. E, às vezes, é um pouco complicado eu ter que selecionar cada um. Então, você tem aqui embaixo a opção selecionar todos. Assim também como você pode criar grupos. Observe que aqui eu tenho um grupo. Grupo teste webinar aqui. Se eu seleciono o grupo teste webinar, e vou clicar aqui para cá para pesquisar, vai me aparecer somente o GSE. Então, você pode criar grupos específicos. Para que eu vou criar um grupo? Imagina só a situação. Em vez de você atualizar todos os seus representantes, você queira sempre atualizar primeiro um grupo específico, que é aquele representante que estão mais próximos à empresa, são aquelas pessoas que têm um conhecimento melhor, às vezes, na ferramenta que, geralmente, você coloca eles para testar, a versão primeiro, e depois você disponibiliza para todo mundo. Aqueles três vendedores ali. Até é interessante você sempre fazer isso. Testar com esses três aqui, ver se está tudo ok, se o que você estava querendo que fosse modificado, foi modificado, se aquela melhoria que você pediu e te entregaram, realmente está tudo conforme você precisava. Então, eu vou atualizar primeiro essas três pessoas. Esse grupo, você cadastra ele aqui, em Cadastros, Cadastro de Grupos de Usuário. Você pode clicar aqui em Adicionar um Grupo. Eu já tenho um ali criado. Vai colocar o nome aqui do grupo. Selecionar os representantes que vão estar nesse grupo. E clicar em Salvar. Pronto. Quando eu for lá para poder atualizar meus representantes, eu posso atualizar somente aquele grupo logo de uma vez. Já vi alguns TI separar grupos dentro da região dele e os representantes interior. Porque, às vezes, os interior ele deixa para o final. Ele primeiro atualiza esses aqui e depois atualiza os vendedores. Depois de dois, três dias que esses mais próximos já estão utilizando. Porque qualquer inconveniente, essas pessoas estão mais fáceis de tratar ali o assunto. Certo? Mas existe também alguns parâmetros que mudam a forma que aparece para o representante. Inclusive, já alguns clientes já me perguntaram sobre isso. Jessé, tem como eu obrigar que o meu representante faça essa atualização? Tem sim. Então, agora nós vamos lá para parâmetros do sistema para poder visualizar o parâmetro que eu marco para que isso possa acontecer. É esse aqui. Eu vou pesquisar por forcar. Em vez de forçar com cedilha, como eu estou falando de sistema, eu não tenho ali o cedilha. Olha só. Forçar a atualização de versão. Olha aqui o nome do parâmetro. Forcar, underline, verificar, underline, novo, underline, versão. Ele está marcado. Significa que quando o representante sincronizar, ele não vai ter opção de dizer se ele quer ou não quer atualizar. Ele tem que atualizar. Se eu desmarco essa opção, quando o meu representante fazer lá a comunicação que ele vinha, o sistema vê que ele precisa atualizar, o sistema vai trazer uma pergunta para ele. Em vez de simplesmente trazer um ok, vai trazer uma pergunta. Olha, tem uma nova versão disponível. Deseja atualizar sim ou não? Se ele coloca não, beleza. O sistema continua, deixa ele continuar a sincronização, enviar o que ele tem para enviar, receber o que ele tem para receber. Quando eu coloco obrigatório, não. Ele primeiro tem que atualizar para depois fazer qualquer processo de atualização, de envio, de recebimento de informações do aparelho. Então, isso é uma das opções que tem aí para você. Só que um detalhe, quando você deixa opcional isso para o representante, quando você deixa a opção sim ou não, o sistema normalmente pergunta para ele só uma vez. Ó, deseja atualizar sim ou não? Se ele clica em não, nas próximas sincronizações dele, o sistema não vai perguntar para ele de novo. Vai perguntar para ele novamente só no dia seguinte, na primeira sincronização dele, o sistema traz e pergunta de novo. Ó, tem uma nova versão disponível. Deseja atualizar sim ou não? Para que você faça com que toda a sincronização dele, isso possa aparecer, já sempre essa pergunta para ele, vamos dizer assim que, enchendo o saco dele ali todo o tempo, ó, tem uma nova versão disponível. Sim ou não? Nova versão disponível. Sim ou não? Nova versão, até ele sincronizar isso daí. Até ele atualizar, né? Então, você tem essa opção bem aqui, ó. Deixa eu pesquisar por APK, acho que já vai vir. Aqui, ó. Sempre questionar o RCA, atualizar o aplicativo. Sempre, underline, questionar, underline, atualizar, cão, underline, APK. Se ela estiver marcada, ela sempre vai trazer a pergunta para o RCA até que ele atualiza essa versão. Depois de atualizado, não pergunta mais ele. Então, esses são os parâmetros que podem te ajudar aí no dia a dia, tá bom? Vou voltar agora para poder olhar se vocês têm alguma pergunta nova. O Eber me perguntou aonde eu encontro o changelog da versão 20, ou seja, o que teve de novidade na versão 20 ou nas versões que foram seguidas, né? Como 20.10, 20.11 e assim por diante. Bom, hoje, atualmente, nós não temos isso detalhado. Porém, você consegue encontrar as novidades que tiveram mês a mês lá na base de conhecimento, que, inclusive, vai ser enviado o link para você aí no chat agora, né? Então, a base de conhecimento, você consegue saber o que teve de novidades na aplicação. Mês a mês, né? Teve, eu acho que o mês passado não saiu, mas esse mês já vai sair todas as atualizações que a ferramenta está recebendo. Não só do pedido de venda, das outras soluções da máxima também você consegue encontrar lá. Então, por exemplo, mês passado saiu algumas coisas como ah, o novo cálculo lá do novo cálculo de uma tributação nova, da tributação nova que saiu aí. Aí tem lá as informações. Então, sempre quando tem uma novidade na ferramenta, ele traz lá essas novidades. Só não vem coisas básicas, como correção de bug e tal, correção de bug e tal. Não, isso você não encontra lá, né? Mas novidades da solução, mês a mês, você encontra lá na base de conhecimento. Lá embaixo, você encontra uma opção lá que é chamado boletim de evolução. Lá no boletim de evolução que você consegue pegar. Eu estou olhando aqui agora, inclusive, o boletim de evolução é isso mesmo. Parece que mês passado não saiu, mas já está saindo esse mês. Mês passado saiu também? Saiu? Então tá. Mês passado saiu também. Correção aí que... Ah, tá lá. Setembro, né? Isso parece que demorou um pouquinho para sair, mas já saiu sim. Então, e desse mês, se eu não estiver enganado, já sai semana que vem. Tá bom? E isso aí é sempre baseado na nossa última versão, tá? A última versão homologada, que no caso é a versão 20. Bom, o Anderson colocou aqui, ó. Mas não me foi permitido a atualização para 20, pois disseram que tinha algum erro. Poderia me esclarecer? Tá, Anderson. O que que acontece? Eu precisaria verificar o teu problema específico. Talvez seja algo específico que aconteceu com você. Porque você atualmente está na versão 19.18.29, correto? E você queria vir para a versão 20, mas pelo jeito barraram alguma coisa ali. O que que aconteceu? O primeiro que eu precisaria entender. Quando foi que passaram essa informação para você? Foi algumas semanas atrás? Algumas semanas atrás, realmente, nós estávamos segurando atualizações para a versão 20, por conta de tributação, dessa tributação nova, a ANF.4.0 lá da PC. Houve algumas alterações no RPU em Tor. E por conta dessas alterações, não adiantava eu te entregar uma nova versão 20, porque senão daqui a uma semana eu ia ter que te entregar uma nova versão 20, porque mudaram coisas lá. Importantíssimas coisas referentes à tributação, que nós não podemos vacilar em momento nenhum nesse sentido. Então eu ia te entregar uma nova versão. Logo em seguida iria sair uma nova atualização em algumas questões lá do em Tor que eu não sei te explicar direito o que seria. E logo em seguida eu iria ter que te entregar uma nova versão. Então isso foi o que há uns dias atrás, nesse último mês mesmo, foram segurados um pouco a atualização para a versão 20. Então se aconteceu isso com você, pode perguntar para a sua ACR novamente. Então, agora eu já posso atualizar, já foi corrigido o que tinha para corrigir, já posso atualizar agora. Então estou certo que isso pode ter acontecido. Bom, eu aguardo aqui, Anderson, você mandar essa última informação aí e nós vamos estar encerrando o webinar, pois não tenho mais nenhuma pergunta ali a responder. Opa, parece que tem mais uma ali. Ah, tá. Você que enviou aqui a data, né? 17 do 9. Bom, 17 do 9 já faz um tempinho. Questiona a sua ACR novamente. A gente, ó, tinha dado aquele problema lá com a APK, que você falou que eu não poderia ir para 20, mas e agora? Eu já posso ir para 20? Ela vai te dar essa resposta se você pode ou não pode, tá? Como eu te falei, lá no mês passado realmente a gente segurou um pouquinho a atualização por conta dessas questões de tributação para que eu não tivesse que te atualizar. E duas, três semanas depois você já estivesse precisando de uma nova atualização, tá bom? Então foi bem isso daí. Bom, não temos novas perguntas, o assunto hoje ele foi bem, bem, bem colocado. Mostrei para vocês sobre esse assunto, todos os pontos que você pode pegar, tanto a parte do representante, quanto a parte de parametrização e solicitação também que você pode fazer. Gente, e agora só um recadinho, lá no YouTube, no YouTube da Máxima Sistema, se você ainda não segue, segue lá, gente, no YouTube. E hoje saiu um novo vídeo, eu aí contando alguns causos. Dá uma olhadinha lá, curte o vídeo e não se esquece de se inscrever no canal. Certinho? Opa, mais uma pergunta aqui. É do Eber. Tá, o Eber mandou assim. Meu portal administrativo está na versão 17. Posso solicitar a atualização de APK dos vendedores, mesmo o portal admin estando na versão antiga, ou devo atualizar o portal admin? Eber, sempre a dica é que o seu portal admin possa estar na mesma faixa de versão dos seus aplicativos. Se o seu portal admin está na 17, é ideal que a versão dos seus representantes seja a versão 17. Se você está com o portal admin 19, 19 e 20 e 20. Então, não é interessante que o seu portal administrativo fique em uma versão 17, talvez os seus vendedores na versão 19 ou 20. Porque esse aplicativo 20 tem opções novas que o seu banco 17 não tem. Aí o aplicativo vai fazer solicitações para o banco que o banco não possui, então você pode acabar trazendo algum erro, algum bug aí. Mas um detalhe, você pode testar o seguinte, você tem uma versão 17 e atualizar para uma versão 17 mais recente. Mas como eu falei no início do vídeo, essa opção de atualização automática, ela saiu nas últimas APKs da versão 17. Existe possibilidade de você tentar fazer esse processo, o representante sincronizar e não aparecer nada para ele. Por quê? Porque a versão dele ainda não tem essa opção. Como eu disse, só nas últimas 17. Então, por isso que eu aconselho que comece a utilizar essa opção somente da versão 19 para frente. Tá bom? Heber colocou aqui que entendeu. Muito obrigado também, Heber, pela sua presença. E, gente, se vocês precisarem assistir esse vídeo novamente, é só entrar no mesmo link e ele vai estar gravado aqui. Ok? Não se esqueçam de compartilhar também esse vídeo. Vocês podem compartilhar ele lá no grupo, nos grupos que vocês têm de WhatsApp, de clientes. Ou também pode passar o vídeo para, por exemplo, seu vendedor. Você falou para o vendedor fazer esse processo, o vendedor fala, ah, mas eu não sei como é que eu faço aqui. E, ó, pega esse link, assiste aí que o início do vídeo você vai conseguir ver como é que faz o processo. O início do vídeo te mostra o que você vai precisar fazer no seu aparelho. Tá bom? Gente, muito obrigado e até o próximo webinar. E aí E aí E aí Obrigado.